Mais um tema polêmico, o Brasil é o lugar dos temas polêmicos. O direito não se furta a acontecimentos do nosso país. E eu vou conversar agora com o doutor Roberto Almeida, o Betão, um amigo que está à frente da Comissão de Direito Médico e Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre o tema, sobre a ANS, o rol, decisão do STJ, o acórdão. Betão, prazer tê-lo aqui. Serginho, muito obrigado pelo convite a todos vocês. É um prazer aqui falar nesse canal, para esse canal, sobre um assunto de extrema relevância e atual. O nosso programa passa e atinge muito a sociedade, muitas pessoas, não só colegas advogados, assistem o programa. E essa questão do rol da ANS deixou as pessoas de cabelo em pé. Porque falaram, bom, se isso for ser tão taxativo que vai ser atendido pelo plano de saúde, eles vão determinar o que eles quiserem. E aí o acórdão, eu queria trocar uma ideia com você sobre o que esteve ou o acórdão, se o temor das pessoas se justifica ou não. Então, perfeito, Sérgio. Na verdade, como eu venho falando, no início, antes de ter acesso ao acórdão, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado. Preocupado com a questão do Código de Defesa do Consumidor, que existe inclusive uma súmula no STJ que dispõe exatamente sobre isso. Que em casos, processos judiciais que envolvem operadoras de plano de saúde, deve ser aplicado ao Código de Defesa do Consumidor. Então, esse ponto me preocupou e ainda preocupa um pouco, tá? Por conta de ser uma súmula do próprio STJ. No entanto, depois que eu tive acesso ao acórdão, eu percebi que essa taxatividade, ela vem seguida de exceções relevantes. Então, o fato de eles exigirem que seja aplicado o ROL, não é tão radical assim. Primeiro porque essa súmula, ela não tem efeito vinculante. Ou seja, os juízes e os tribunais, eles poderão continuar aplicando as teses, as decisões que eles entendem cabíveis, independente dessa súmula do STJ. Exatamente. Então, inclusive nós temos aqui no TJ de São Paulo, a súmula 102, que vai totalmente, que ela é totalmente contrária à decisão atual aí do STJ. Tá certo? Então, é um ponto que a gente deve levar em consideração. O plano de saúde é um tema, como eu falei, no começo da entrevista eu falei dos temas políticos, mas o plano de saúde é um tema sensível à população brasileira. os seus consumidores. Sempre há uma... Os preços do plano de saúde são questões também agora que teve aumento, sempre tem um reajuste, que não acompanha até o poder aquisitivo da sociedade brasileira, limitações do plano, questão de, digamos assim, jurisdição do plano, onde pode ser atendido. Não são temas que inundam o judiciário de processos. Então, quando você vê um acordo desse que sai do STJ, isso dá atrás de um pânico, porque as pessoas estão... tem medo. Tem medo. Tem medo, as pessoas que ali conseguem pagar, porque muitos não conseguem pagar e fica à mercê do SUS, que é um plano, que é um sistema incrível. O problema é que tem defeitos, né? Exatamente. A gente costuma dizer que o modelo SUS aqui no Brasil é modelo padrão internacional. No entanto, a gente sabe que, infelizmente, falta estrutura para que aquele modelo seja aplicado. Não é verdade? Agora, voltando à questão, Sérgio, dessa decisão, é importante ressaltar, como eu já disse anteriormente, que essas exceções que o próprio STJ determinou são exceções que realmente acontecem bastante. Por exemplo, se você conseguir justificar, demonstrar que aquele determinado procedimento é capaz de buscar a cura do paciente e que não há nenhum outro procedimento previsto no rol da ANS, com a mesma capacidade e a mesma eficácia, evidentemente que as operadoras deverão custear esse tratamento, mesmo ele estando fora da lista da ANS. Então, é uma exceção. Evidentemente que isso dará mais trabalho aos advogados e também aos médicos que indicam, que prescrevem, né? esse determinado tratamento. Ou mesmo essa determinada medicação, esse determinado medicamento que não se encontra naquele rol. Demonstrando o quê? A eficiência, a maior eficiência do que aqueles que se encontram naquela lista. Então, essa é uma exceção muito importante. Além da súmula não ser vinculante, há essa exceção, dentre outras também, que devem ser levadas em consideração. Eu acho que tudo deve haver os dois lados, porque certamente os planos acabam tendo que custear alguns procedimentos que não estão necessários. Mas aí você tem um dilema com relação ao consumidor também. Então, é um dilema grande, o que traz os artigos do Código Consumidor, aqueles principais, iniciais, que falam realmente dos princípios, que o Código venha a proteger. Esses princípios, agora me falam o número do artigo, mas é o artigo, o Código Consumidor, inicialmente, os seus princípios, dá proteção ao consumidor. E aí ele está contratando um serviço. Exatamente. E aí, se você coloca taxa e limita esse serviço, ainda que tenha essas exceções, você tem um dilema. Exatamente. Porque isso pode gerar um custo. Quando, a partir do momento que você passa a ter a obrigação de provar, quando a inversão do ônus da prova, que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, ela deixa de existir nesse caso concreto, porque se o paciente, o beneficiário do plano de saúde, ele tem o dever, a obrigação de juntar uma documentação mais detalhada, de juntar provas mais detalhadas, ao meu ver, isso acaba gerando um certo conflito de sumas, inclusive, de decisões, inclusive, do próprio STJ. E nós sabemos que grande parte das discussões jurídicas que envolvem o plano de saúde são o custo e os procedimentos. Então, eu acho que são três pontos básicos, custo, procedimento e internação, são temas que inundam o judiciário. E aí, o procedimento, você... Essa é uma discussão. Porque o procedimento que você vai estar contratando, está claro. Aí você já tem um contrato firmado, de repente, vem uma norma que diz, fala, não, mas para você fazer algo que estava aqui, que você tinha contratado, agora você tem que injustificar mais ainda. E se nós entendermos, nós entendemos, que não está bem justificado, você não vai ser atendido. Pô, mas eu contratei o serviço, e agora? Na verdade. Isso vai ser um dilema. Vai ser mais um problema. Uma discussão boa, né? Mas o que eu... Como está tudo muito recente, a gente tem que aguardar um pouquinho mais para ver como isso vai acontecer na prática. De que forma que os juízes vão eventualmente aplicar essa determinação que vem do STJ. Que não, volto a dizer, não é vinculante, não faz efeito vinculante, mas pode acontecer do magistrado, né, ou mesmo dos desembargadores, do TJ, eles entenderem da mesma forma. Pode ser que sim, pode ser que não. Lembrando, mais uma vez, que o Tribunal de Justiça de São Paulo possui uma súmula, né, que é a 102, como eu já fiz menção, que vai totalmente contrário a essa decisão. Então, se os juízes continuarem aplicando a súmula 102, pelo menos em primeira instância e segunda instância, nada vai mudar, juízes magistrados e desembargadores. O doutor Roberto colocou de uma maneira muito precisa, importante, que a situação, num caso concreto, na questão real, vai se fazer depois desse acordo, que taxa, taxa ativa, com relação ao raudo dos procedimentos utilizados no plano de saúde, ele colocou de uma maneira muito importante que vai ter esse período de transição de adaptação e os juízes aqui, no estado de São Paulo, como estamos falando, eles vão ter ali, cabe a eles, né, ter a sensibilidade de agir e sendo que existe ali uma legislação, uma decisão deles mesmos, contrário, então, quer dizer, vai muito do caso concreto, você não acha? Vai muito do caso concreto, sem dúvida. Demonstrado, né, eu acredito que vai acontecer dessa forma. Se o paciente, através do seu advogado, também, ele conseguir demonstrar através das suas teses, que devem ser, agora, mais robustas, mais firmes, junto com o conjunto probatório, né, que o documento médico será de extrema importância, de ser mais detalhado, né, eu acredito que não apenas a súmula 102, né, será aplicada, como também será aplicada esse próprio acordo, essa própria decisão do STJ, porque vai entrar nas exceções. Agora, evidentemente, da forma que você colocou aqui, Sérgio, com certeza, eles terão essa autonomia, né, detalhando ou não, para julgar, né, conforme a nossa súmula atual, que é a 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lembrando que isso é um tema que debate no mundo todo. Se você for aos Estados Unidos, na Europa, depende do país na Europa, você tem, realmente, sempre discussão com o plano de saúde, não é restrito aos brasileiros só, é sempre, faz parte da relação de consumo numa sociedade, então, é o sistema que nós vivemos e é o sistema cada um querendo proteger o seu investimento. Nós, consumidores, contratamos com a ideia, não é algo que ninguém gosta, prazeroso contratar um plano de saúde, mas é uma questão importante. Então, essas discussões são resultados, fazem parte do nosso sistema de vida, econômico de vida, né? Claro, sem dúvida, e elas vão continuar existindo, independente das suas decisões. Lembrando também, só mais uma coisa, Sérgio, que existe já uma ADIM no STF justamente pra que sejam discutidos alguns artigos da Lei 9656-98, que é a Lei dos Planos de Saúde. Então, é uma ação direta em constitucionalidade pra discutir temas que podem realmente alterar a sistemática toda, né? Pode. Essa, inclusive, que foi aplicada recentemente. Eu acredito que depois de pandemia e tudo mais, tecnologia, porque hoje a burocracia diminui com relação ao sistema de saúde, mas ela para no momento que está em análise. Então, essas questões todas dão muito pano pra manga. É uma discussão interminável das relações de consumo e onde tentam, você tem que ter um equilíbrio ali pra não desfavorecer principalmente o consumidor, mas também prejudicar as empresas. E essa, eu acho que é... É por isso que existe uma comissão, assim, pra essas discussões. Naturalmente, o professor Roberto tem esse direcionamento de atuação, tá? Então, ele é o código consumidor, que são questões médicos e tudo mais, ele tem essa vertente aí de atuação, né? É verdade, Sérgio. Inclusive, gostaria de deixar aqui também registrado que nesse mesmo auditório, no dia 24 de maio, nós realizamos, ou seja, antes do julgamento, da retomada do julgamento, nós realizamos um grande evento aqui, um debate, né? envolvendo quatro excelentes profissionais e atuantes na área de direito médico da saúde. Foi um evento super interessante. Então, dez dias antes da retomada do julgamento, que decidiu pela taxatividade, nós trouxemos dois debatedores pró-ROL exemplificativo e dois pró-ROL taxativo. Então, ficou registrado também, acho muito interessante que as pessoas tenham acesso a esse evento que foi muito bom, muito interessante. Não, e além do que, é importante que a tua opinião vai, que atua na área, ela está bem equilibrada. Você sabe da questão do consumidor, vai atender, inclusive, se vier algum consumidor, mas você entende que ela não foi de tão ruim, ela não foi pior do que se imaginava, embora não seja a ideal, você ainda tem mecanismo de defesa contra a própria decisão, que é uma decisão realmente polêmica, bem polêmica, mas ela se tem maneiras de evitar. isso foi muito elucidativo aqui no programa, porque o doutor Roberto trouxe aí uma visão não tão temerosa para a decisão. Lembrando que quem recorre ao plano de saúde sabe que enfrenta essas questões intermináveis ali, mas faz parte aí da vida, então é importante ter essa visão. eu queria agradecer ao Betão pela presença, por trazer uma explicação tão clara para a gente aqui, porque isso dirimiu muitas dúvidas, minhas dúvidas e as dúvidas das pessoas que estão assistindo o programa, muito obrigado. Eu agradeço, Serginho, agradeço a todos vocês aí da equipe, ao AB Santos, é um prazer, estou sempre à disposição. Obrigado.